Bem, sonhar com merda é dinheiro, sonhar cagando é dinheiro, só não é dinheiro quando se caga em público e tem vergonha no meio. O vaso sanitário está ligado à sua vida privada, financeira. Vaso sanitário cheio de cocô, quer dizer, dinheiro, abundância. Vaso sanitário vazio, quer dizer, quer escassez. Limpando o vaso sanitário, então limpar, é limpando a vida financeira. Mas esse sonho é muito estranho. Ela sonhou com o vaso sanitário e crescia musgo verde e plantas dentro. Me deu nojo. Então esse musgo não é bom. Isso mostra musgo, lodo. O lodo remete ao passado, mas o musgo remete a uma situação abandonada. Então possivelmente a sua vida financeira está abandonada. Lembre-se que xixi está ligado à sexualidade, sexo, vida sexual, satisfação, prazer, posse. E o cocô está ligado à vida financeira. O vaso sanitário recebe tanto xixi quanto cocô. Então o vaso sanitário sujo pode ser vida financeira, sujo, assim, de musgo, né? Se ele tivesse sujo de bosta, era muito bom. Ou xixi. Porém, o vaso sanitário é a sua vida privada na área financeira e sexual. É porque tem xixi e cocô, né? O xixi está ligado à área. Então o musgo está ligado à abandono, à escassez, à marasmo, a nada acontecer. Então você repreende esse sonho que esse sonho é ruim. Esse sonho mostra um paradeiro na vida financeira. Também a questão do xixi pode estar ligado ao musgo. Se o xixi estiver ligado ao musgo, então é a questão de vida sexual, namoro, amor, essas coisas. Então o vaso sanitário, vamos citar outras situações. Musgo, abandono. O lodo depende do jeito que o lodo se apresenta no sonho. Mas geralmente o lodo está ligado ao passado, mas também pode estar ligado ao abandono. Plantas daninhas, espinho, essas coisas. A vida financeira é difícil, né? Ou a vida privada, amorosa, é difícil. Vaso sanitário vazio, sem nada. É escassez. Incrível que pareça, no mundo dos sonhos. Agora, o vaso sanitário surge de outras coisas. Lama. Lama. A ideia tem que ver qual tipo de lama, mas está ligado ao abandono também. Vaso sanitário entupido, vida financeira ou vida privada, amorosa, entupida. Vaso sanitário, voltando esgoto, abandono. Abandono, saudosismo, essas coisas. Tem alguma pergunta sobre o vaso sanitário? Então, o vaso sanitário surge de sangue, aí é sofrimento. Sofrimento na área financeira e também na área amorosa. O vaso sanitário serve para os dois lados. É. Porque ele recebe tanto o xixi quanto o cocô. É. O xixi está ligado. Pronto. Você sonhar querendo fazer xixi é necessidade sexual. Fazendo xixi na cama, solidão. É. Fazendo xixi é bom. Né? Principalmente se for prazeroso. O pastor estava doido para fazer xixi, mas não fazia. Então, é na área da amorosa dificuldade, né? Tem mais alguma pergunta sobre o vaso sanitário? Vaso sanitário cheio de pedra, vida amorosa cheia de pedra. Ou vida financeira. O vaso sanitário representa as duas coisas. Vaso sanitário quebrado. Então, vida financeira quebrada. Ou vida amorosa quebrada. No mundo espiritual, o vaso sanitário serve para as duas coisas. Aí, o que vai determinar se é a vida financeira ou se é a vida emocional ou os dois? São os detalhes. O musgo crescia. Então, está ligado a abandono. A algo que não é usado. Tem mais algum detalhe sobre musgo? Espera aí que eu vou dar uma olhada sobre o sonho do bolo, né? É muito parecido com o outro sonho que você teve. Mas vou dar uma olhadinha agora. Então, se tiver alguma pergunta, faça que a gente está ao vivo, né? Então, vaso sanitário quebrado, já falei. Vaso sanitário sujo. Aí tem que ver sujo de que? Lama, abandono, esgoto, abandono. Vaso sanitário voltando, voltando a lama. Não é bom, né? É abandono também. Vaso sanitário sujo de merda. Então, é bom. É dinheiro. É cheio de xixi. O xixi é muito bom. O xixi é na área emocional. É riquezas na área emocional. É posse. A falta de fazer xixi, ou seja, a vontade de fazer xixi, aí é privação, é solidão. Né? É fazer misto na cama, é solidão. É. Mas mijar muito e cagar muito no mundo espiritual é ótimo. É ótimo. É. Deixa eu ver mais. Se tiver mais alguma pergunta sobre o vaso sanitário, né? É. Uma cobra dentro do vaso sanitário. Então, quer dizer, uma cobra na sua vida financeira e emomor. É o quê, rapaz? Vida financeira e emomor. Emocional, né? Olha. Olha. Deixa eu ver mais sobre o vaso sanitário. Sonhar cagando é dinheiro. Quanto mais merda, tanto ser humano como vaca, bosta de vaca. Está na Bíblia. Não reclames quando o curral tiver muita merda. Significa que há abundância de comida e de animal. Olha. Está na Bíblia. Então, agora, cagar em público, aí já muda totalmente a situação. É vexame. Entendeu? Tomar um cafezinho? Cagar em público é vexame, é situação vexatória. É. Que coisa, hein? Que coisa. É. É como peidar. Peidar é muito bom. É saúde, é força, é vida regalada. Agora, peidar em público, não. Os detalhes é quem faz a diferença nos sonhos. Veja aí no nosso canal. Os detalhes é quem faz a diferença nos sonhos. Olha que maravilha. Pronto. Então, vamos para outro sonho, né? É. Ok? Vamos para outro sonho. Vamos para outro sonho. Vamos para outro sonho. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL